A campanha salarial 2012 dos metalúrgicos chegou ao fim com um balanço positivo. Segundo a Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT São Paulo, em todo o estado, mais de 200 mil trabalhadores conquistaram o reajuste salarial de 8%. A pendência é com algumas empresas do Grupo 3 de autopeças, forjaria e parafusos. A campanha salarial dos metalúrgicos da CUT em 2012, ela se encerra de forma vitoriosa. Nós conquistamos em quase todos os grupos o NPC mais 2,5% de aumento real, que seria o ideal para nós estarmos fechando a nossa campanha. Já tínhamos as montadoras fechado em um acordo de dois anos. Encerramos os acordos com o Grupo 2, que é Máquinas Eletroeletrônico, com o Grupo 8, setor de fundição, estamparia e Grupo 10. O único problema que ainda fica para nós resolvermos é a questão com o setor de autopeças, o Grupo 3. Esse grupo ainda está resistente em chegar nos 8%, que é o que nós tínhamos definido. Nós temos ainda algumas conversas para serem feitas. A resistência ainda é muito grande no setor patronal, mas ainda nós temos a expectativa que o pessoal de negociação lá do Grupo 3 possa ainda concluir e chegar na proposta nossa. Se não, a instalação do dissídio, a busca do acordo via judicial, que não é o melhor dos caminhos, é uma alternativa que com certeza será buscada. Esperamos que não precisemos chegar a esse nível.